Uma honra, vestir a camisa do time, é a realização de um sonho. Você sabe o que é passar a vida inteira correndo atrás de um sonho? Tirar a senhora dessa vida, mãe. Não falei pra tu ter paciência? O cara é um dos maiores, se não o maior olheiro do Brasil. Domingos foi seu namorado de um jogador famoso. Na quarta divisão jogando e já tá pegando isso aí assim. Imagina na Europa. Vai dar certo esse jogo, esse olheiro vai te tirar daqui desse fim de mundo, você vai ver. Uma vez que buscamos o Diocremio, que eu não lho encontrado, vale? Você é aquele frustrado, né? Jogadorzinho de merda. Eu acabei de preencher uma vaga que tava faltando. Desculpa, meu irmão. Alcançar o sucesso representava também cumprir a promessa que você tinha feito pra sua mãe, que você não conseguiu cumprir, infelizmente. Algum obstáculo desse, tirar vocês do caminho até o alvo, sempre vai ter uma segunda chance. Leonardo Silva, posso entrar? Eu sou brasileiro, escrito e dirigido por Alessandro Barros, com Daniel Rocha, Fernanda Vasconcelos, Letícia Spiller, Cristiano Oliveira, Zezé Mota e grande elenco. Participação especial CAFU. Valeu. Valeu.